Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal, parece que o legislativo decidiu acordar e legislar, né? Vamos assistir mais esse vídeo para você entender o que está acontecendo, poderoso chefe, o poderoso chefe mostrando medo, né? Tentando distorcer os fatos, mas acho que o Glenn deve ter gostado dessa aí ainda, ele tentar distorcer, porque ele já vai pegar uma notícia que vai de encontro com essa aí do poderoso chefão, acho que deu aquele famoso tiro no pé, vamos ver, são 6 gigas, né gente? Muita coisa ainda para passar debaixo dessa ponte aí, acho que no final das contas, o povo brasileiro sairá vitorioso e livre da tirania. Amassa o dedo no like, se ainda não é inscrito, dá essa moral pra gente, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Na Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça poderá analisar na próxima semana duas propostas de emenda à Constituição que limitam os poderes do Supremo Tribunal Federal. Os textos foram incluídos pela presidente da CCJ, deputada Caroline de Tone, na pauta do colegiado da próxima terça-feira. Uma das PECs restringe o poder dos ministros do STF para dar decisões monocráticas e a outra autoriza o Congresso a derrubar decisões do Supremo. Piotr, eu quero ouvi-lo, deixa eu só trazer aqui que os relatores dessas PECs são então os deputados Felipe Barros, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança e também o Paulo Bilinski, quero ouvi-lo aí sobre essas duas pautas, essas duas propostas de emenda à Constituição. Uma para limitar as decisões monocráticas, as decisões individuais de ministros e a outra autorizando o Congresso, talvez essa é um pouco mais polêmica, né? O Congresso a derrubar decisões do Supremo Tribunal Federal. A primeira já foi aprovada, inclusive, no Senado, foi aquele episódio dos pigmeus morais que o ministro Gilmar Mendes ficou, como assim? O Senado da República, que é parte do Congresso, que é quem tem a autoridade segundo a Constituição e a representatividade popular para escrever leis, legislar, por isso chama-se legislativa. Às vezes você precisa explicar as coisas mais óbvias, porque o óbvio é uma novidade em alguns momentos neste país, dada essa atuação do Supremo, que deveria entender que era julgar, e neste caso, só a constitucionalidade de questões, porque é o guardião da Constituição. Mas o ministro Barroso disse dia desses que o Supremo agora é bem mais do que isso, né? Bom, enfim, já foi aprovada no Senado. O Arthur Lira colocou isso na gaveta, o presidente da Câmara sabe-se lá por qual outra razão. Ele poderia explicar, mas enfim, agora isso foi parar lá na Comissão de Constituição e Justiça, mas tem um outro detalhe, esse é o primeiro desafio, passa na Comissão de Constituição e Justiça, depois precisa ser pautado no plenário. E o presidente da Câmara é que decide pauta. Vamos lá, então tem essa questão. A segunda coisa, e diante do ativismo do Supremo Tribunal Federal, se você tem ali hoje uma decisão do Supremo e o Congresso quer rever aquela questão, há dois pontos. Nós temos o que está escrito na Constituição. Como está havendo releituras do Supremo Tribunal Federal? De novo, é um absurdo. Como assim releituras? Vamos lembrar o que o Nelson Jobim disse recentemente na entrevista pra valer à CNN. Interpretar a Constituição e fazer uma nova lei. Ele, ex-ministro do Supremo, reclamando do Supremo Tribunal Federal. Mesmo naquela carta em que ele elogia depois o Alexandre de Moraes, ele não desdiz o que ele tinha dito à CNN, sejamos claros neste ponto. Então, eu tenho hoje um momento de completo, está desregulado completamente essa equivalência dos poderes, ou na verdade, a equivalência prevista na Constituição com cada função. Se o Supremo está extrapolando, o Congresso tem que reagir. E o Congresso reage com a autoridade de ser a representação do povo. Porque o Congresso tem uma coisa que o Supremo não tem. A cada quatro anos eles passam por escrutínio popular. Se o Congresso se distancia da vontade do povo, ele responde nas urnas. Hoje o Supremo afronta a Constituição, institui ilegalidades, nesse momento comete ilegalidades, como a gente está vendo nessas denúncias que são apontadas nas reportagens da Folha de São Paulo, e manda-se prender o telefone. Apreende-se o telefone. Não, não é esse o problema. O problema está no que está sendo dito ali, no que foi dito nas conversas todas. O Congresso precisa dar resposta, porque hoje nós temos um Congresso enfraquecido, por culpa dos dois presidentes das duas casas, sobretudo. O Congresso precisa dar resposta, porque ele precisa se lembrar do que é o dever dele, segundo a Constituição. E ele só vai recuperar o prestígio e o poder que tem, por mérito ter, por decisão da Constituição ter, se ele assumir o papel que a ele é conferido. Deixa eu passar para o Alexandre, essa reação aí do Congresso, Alexandre, dessas duas propostas de emenda à Constituição, que podem ser votadas na CCJ na próxima terça-feira. Agora, claro, a gente está falando de pé, que é um processo longo, é um processo demorado, precisa depois passar em plenário, votação nas duas casas, enfim. Mas a grande questão é que o sistema de freios e contrapesos previsto aí na nossa Constituição está desenfreado, a balança está desequilibrada e aí o Congresso tem reagido aí com essas duas propostas para tentar conter aí o poder do judiciário. Essa semana foi um bacno, parece que jogaram, deram um pontapé na lápide de Montesquieu, pelo menos anunciaram aí um pacto entre o judiciário e o Congresso. Como assim pacto? Vocês já viram algum juiz fazer pacto com alguma coisa? Não tem essa de pacto, né? Ou seja, de três poderes viraram dois, um híbrido, judiciário e legislativo, porque o judiciário já é híbrido, já faz leis, confunde poder constitucional, tribunal constitucional com tribunal constituinte, fazedor de leis e esse é o ponto que está em questão. O Senado já decidiu em duas votações, é uma emenda constitucional do senador Oriovisto, do Paraná, que veio se juntar com outra emenda que é de outro paranaense, do Reino dos Tefanes. O Senado decidiu por 52 votos a 18, foi uma goleada. Até Jacques Wagner, líder do governo, votou junto com nesses 52. Por quê? Vejam só, por exemplo, o relator hoje, nós vimos aí, é o Felipe, lá do Paraná também, Felipe Barros, Felipe Barros é do PL. Felipe Barros foi o relator daquela proposta de comprovante em papel do voto digital, que teve aí uns 420 votos, eu não me lembro bem de memória, mas somando o deputado e o senador teve uns 420 votos. Aí um único ministro supremo bloqueou. Um sem voto contra 420 muito bem votados que chegaram ao Congresso Nacional. Então, é um absurdo. Essa emenda vai contra isso. Não pode ser um, tem que ser a maioria do Supremo. Bom, isso é no projeto que tem como relator o Felipe Barros, que já prometeu que não vai fazer nenhuma vingança contra o Supremo, porque ele foi perseguido, foi acusado. Por quê? Porque ele era relator e mostrou para comprovar a fragilidade do sistema de computadores do TSE. Ele andou mostrando, olha, tem aqui um inquérito sobre um hacker português, que até já foi preso, que passeou lá pelos computadores do TSE. Enfim, isso foi aí, eu nem sei como acabou. O outro foi desenterrado por Arthur Lira. Só queria lembrar que a votação do Senado foi em novembro do ano passado, e Arthur Lira só tirou agora. Como disse o Piotr, não sei por que razão. Foi lá no calor das emendas bloqueadas, suspensas pelo Supremo, que foi objeto agora do tal pacto. E o relator desse segundo projeto de emenda à Constituição é o Dom Luiz Felipe de Olianza e Bragança, um dos mais brilhantes parlamentares do Congresso Nacional. Eu estou curioso para ler o relatório dele, que ainda nem começou, mas certamente ele vai discorrer sobre o Supremo de hoje, o papel do Supremo e o papel do Legislativo, para demonstrar que não pode o Supremo legislar. Em prejuízo do poder do Legislativo, afrontando o poder do Legislativo. Tem muito ministro, o ministro Fuchs, quando era presidente, se insurgia contra isso e dizia que isso era uma força deletéria, destruidora do Supremo. O raciocínio, então, não pode o Supremo legislar ou mudar a Constituição. Isso é com o Congresso Nacional. E tem coisas que o Congresso não pode, nem com o seu poder constituinte, está impedido, quando for cláusula pétrea, ou seja, quando disser respeito aos direitos e garantias individuais que estão lá no artigo 5º da Constituição, por exemplo. Então, está muito bom que a Comissão de Constituição e Justiça toque isso para frente, porque é uma maneira de botar, devido processo legal, a democracia nos eixos aqui no Brasil. Agora, como lembrou o Pioto, o dono da pauta do plenário, continua sendo Arthur Lira. Bom, agora a gente muda de assunto para falar sobre eleições municipais, porque uma nova pesquisa para a Prefeitura de São Paulo foi divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto Paraná Pesquisas. No cenário estimulado, quando os nomes são apresentados, há um empate entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. O atual prefeito tem 24,1% e o candidato do PSOL tem 21,9% da preferência do eleitorado. Pablo Marçal tem 17,9% e aparece em terceiro lugar, empatado tecnicamente com o da Atena, que soma 13,2%. O Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores dos dias 19 a 22 de agosto. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Carlo Cauti, sua análise sobre essa pesquisa do Paraná Pesquisas, que saiu hoje, mostrando praticamente esse empate entre Guilherme Boulos e também Ricardo Nunes. E o que chama bastante atenção e que tem deixado os comitês de campanha dos adversários de cabelo em pé, é esse crescimento de Pablo Marçal, que realmente é um outsider, não é político, mas domina muito as redes sociais. Lembrando que a campanha em TV ainda não começou, mas Pablo Marçal acho que nem vai ter espaço na TV, mas enfim, ele já está assim, dominando as redes há algum tempo e isso está se refletindo no resultado das pesquisas. Pois é, Paula, ele não vai ter basicamente tempo de televisão, porque o partido dele é minúsculo, mas ele vai fazer uma live durante o tempo horário obrigatório, horário de campanha, propaganda obrigatória na televisão. Ou seja, o maior medo é que as lives do Pablo Marçal tenham mais audiência do que a intragável propaganda eleitoral obrigatória que entuxa nossas tardes, que é algo, francamente, que a gente poderia muito bem dispensar. Mas só dois pontos, Paula. Primeiro, a palavra de ordem agora nos comitês de campanha dos candidatos favoritos é uma só, pânico. Estão morrendo de medo daquela curva que a gente acabou de ver, de uma reta, uma reta para o alto, muito rápida. Em 15 dias, Pablo Marçal ganhou mais de 5 pontos por percentuais. Ou seja, se continua assim até a eleição, ele ganha. Muito simples. Se continuar com esse ritmo, com essa tendência de alta, chegando e os outros candidatos diminuem até a eleição, a perspectiva é favorável a ele. A questão é se essa tendência vai se manter ou se ele chegou ao seu teto. Essa é a grande pergunta. Então, é uma tendência de alta muito impressionante, que gerou o pânico entre os comitês de campanha, especialmente do Boulos e do Nunes. Ponto número dois, além de dominar a comunicação online, as redes sociais, Pablo Marçal foi muito bem no debate, surpreendendo muitos analistas, porque ele é, de fato, um candidato que nunca teve experiência política, nunca governou nada, tem algumas dificuldades também com questões técnicas, mas, mesmo assim, conseguiu, como se fala, em gergo mais simples, lacrar o suficiente para chamar a atenção de muita gente em São Paulo, que decidiu apoiar, decidiu voltar para ele por causa das afirmações e do jeito bastante agressivo também, bastante contundente, que ele demonstrou durante os debates. E o ponto número três, o grande erro do Boulos e do Nunes em não ir para o debate, o último debate que aconteceu na revista Veja, foi um tiro no pé, porque Marçal, então, teve muito mais espaço e pôde ainda mais mostrar aquilo que, como ele se comunica, em frente aos paulistanos. Então, mais um erro que custou, provavelmente, vários pontos para essas campanhas, para esses candidatos. Então, temos um candidato que está crescendo muito mais rapidamente do que se esperava, ninguém dava mais do que 10% dos votos para Marçal. Ele está mostrando que consegue ter um bom desempenho, questionava em alguns pontos, mas ele consegue, como se fala, furar a tela, ir direto para chamar a atenção dos telespectadores durante os debates, mesmo sendo menos preparado do que outros candidatos. E ponto número três, a estratégia dos outros candidatos de recusar o debate com ele se transformou em um enorme gol contra. A ver o que vai acontecer até o final dessa campanha eleitoral. A questão é que Pablo Marçal modificou a lógica da campanha, inclusive em relação aos adversários que estão estudando o que fazer diante desse crescimento do Marçal nas pesquisas. A gente vai para um... Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Cara, é... Sobre essa do Congresso barrar aí, os poderes, né? Gente, o Congresso vendidos. Vendidos. Isso aí já era para ter aprovado, ó. Só que vocês não estão vendo uma coisa. Essa conta vai chegar para vocês. Vocês estão demorando a agir. Vai chegar o momento que vai azedar para o lado de vocês também. Acorda, não fica ameaçando. Não se ameaça. Se faz. E esse tipo de coisa se faz na calada da noite. Não ameaça, gente. Ameaçar é a pior coisa que tem. Principalmente quando o ameaçado é aquele medroso. O medroso age antes. Antes do que o outro, né? Se for um medroso, o risco é maior. Não ameaça. Quer fazer? Vai lá e faz. Ah, vamos pautar aqui. Que limita os poderes de fulano. Mano, acorda de madrugada. Vamos lá, votar. Vamos pautar. Vamos fazer. Vamos passar esse negócio aqui logo antes que azeda o pudim aí. Antes que dá tudo errado. Pronto. Tá feito. Vai lá e faz. Precisa ficar. Vamos fazer isso, hein? Ó, se você... O Bolsonaro passou quatro anos falando a mesma bosta. Cadê ele? Cadê ele? Latiu, latiu, latiu. E cadê o cara? Tá emacuado. Não se late. Cachorro bom, ele não late. Ele já chega e bocanha, né? Então, haja congresso. Haja, legislativo. Para de ficar com mimimi. Cococó. Vai lá e faz. Tem alguma coisa pra fazer? Vai lá e faz. Não fica cococó, 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 não. Ó, cococó, um colega meu fala muito cococó, né? É, e sobre o marçal, né? O fenômeno das internets aí. Lembrando que o Bolsonaro foi desse jeito, né? O fenômeno da internet. Eu acho que esses números aí são mentirosos. Pelo que eu acompanho na internet aqui. O marçal tá é anos luz à frente desses caras aí. Mas a pesquisa... É, não sei. Não sei. Vou fazer até uma enquete aqui no canal. Pra gente ver o que que dá. Eu acredito que o marçal vai tá disparado, pá. Disparado. E me desculpe o Tarcísio, o Bolsonaro. Eu não sei qual que é a maracutaia por trás aí pra querer... É, esse outro cara aí, né? Não sei o que que tem por trás pra os caras tá querendo o Nunes. Mas se eu sou de São Paulo... Eu tava com o marçal, viu, velho? E olha que eu não gostava dele não, hein? Não gostava do cara. Ah, mas o cara ajudou lá pra fazer marketing. Ajudou. Ajudou. O bem que volta pra ele é consequência, gente. Tudo que você for falar que é marketing, aí... Aí tá de sacanagem, né? Ah, o cara que ajuda as pessoas na rua e filma. Ele ganha em cima, é consequência, ele tá fazendo. Ele tá se movimentando. Ele tá lançando energia pra receber de volta, né? E a energia que você manda, você recebe. O cara tá em movimento. Ah, mas tá filmando. Tô vendo a outra pessoa lá, feliz. Recebendo algo, irmão. É o que eu quero. Vocês entendem? Ah, o cara tá ajudando e filmando. Eu tô preocupado não é com o cara que tá ajudando e filmando. Eu tô feliz de ver o sorriso na outra pessoa. Entende o negócio? Ah, o Marçal fez marketing ajudando. Tô nem aí. E o tanto de gente que ele fez sorrir lá, o tanto de gente que ele conseguiu ajudar. É lá do outro lado que eu tô preocupado. Uma Marçal tá de boa, gente. Tá, ixi. E tem um cara que tá tranquilo a ele. É, tranquilo. Se o cara tiver saúde, obviamente, né? Tranquilo financeiramente. Mas a gente mesmo, nós, eu, você, estamos tranquilos se a gente acordar amanhã, acordar amanhã de manhã, sentir o cheiro, o gosto, poder tomar um café. Tem gente que não pode tomar um café. Tem gente que não gosta, beleza. Mas tem gente que não pode. E eu, você, sabe, né? Sai do outro lado, pode também. Pode andar, pode mexer as mãos, pode mexer os pés. Show. Top. Glória a Deus por isso. A pior coisa dessa vida é você estar numa cama de hospital. Não tem nada pior que isso. A pior coisa da vida é você estar numa cama de hospital. Se você tem dinheiro, tem bens, tem... Isso só vai contribuir mais ainda com a sua felicidade, né? Com as suas alegrias aí. Você vai, obviamente, tem gente que demoniza o dinheiro, mas eu não. Muito, muito bom. Maravilhoso. Mas, em primeiro lugar, Deus e você tem que ter saúde aqui na Terra. Porque sem isso aí, filho... Sem isso aí, meu irmão, é só frango, é só confusão e saúde. Então, nem se fala, né? Não sei nem por que que eu estou falando essas paradas aqui. Mas vamos ler alguma coisa aqui para a gente encerrar. Justiça determina a apreensão de bens de Jair Renan Bolsonaro. Eu nunca vi isso aqui, tá? A justiça determina a apreensão de bens por empréstimo. Eu nunca vi. Posso estar enganado. Pode ser que aconteça, mas eu nunca vi. Emendas parlamentares, a Dino ordena que seja o melhor site de transparência. Estou por fora, né? Não sei se os caras têm esse poder de ordenar. Também, assim, não sei. Eu há que 10 países latinos contestam vitória de Maduro após validação. Brasil permanece em silêncio. Por quê? Por que será que o Barbudinho permanece em silêncio? É, meus amigos, o Barbudinho está no beco sem saída. Azedou para o lado dele. Gente, Robert Kennedy, que te abandona a candidatura. A presidência anuncia apoio a Trump. Carlos Bolsonaro se pronuncia e rebate maçal após ser chamado de, abre aspas, retardador estúpido. É briga, hein? É briga. Candidato à prefeitura de cidade de interior de São Paulo é encontrado morto em sua própria residência. É, meus amigos. A situação está sinistra, viu? Meu Deus.